A classificação lá do Metal Chagas, né, no final lá o Michael Chagas falou Olha só o chute, pegou na trave, soltou! Gol! Está aberto o placar, Minoso! Confira, 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 confira comigo no replay Ele em Jaquetia, número 99 nas costas, Diego, é o nome da emoção, Minoso! Exatamente, não foi ele não Foi o goleador, foi esse que está com a bola aí, ó Não foi o 99? Ou foi o Melancia? Aí o chapelou, hein, mas eu acho que foi o 99, hein Vou conferir de novo aqui no replay, que o replay acaba não mentindo Vamos ver aqui Confira no replay aí, mais uma jogada típica É, na verdade estavam os dois, estavam os dois na bola, mas o chute foi do Melancia, literalmente Melancia, você está com olhos de lins aí, ô Minoso! Tentou o chute, armou o Amarildo, o Amarildo acabou não conseguindo evoluir É, do oficina do celular Depois de uma tentada, duas no bate-rebate, solta, estica, puxa, enrola, o Matheus entrou sozinho no segundo E sacudiu o barraco do garotinho Douglas da Luz, ô Minoso! É o gol de empate, é o gol de empate Matheus fez o gol, hoje é a temática do jogo, é 3, 4, 5 toques de bola dentro da área pequena Para ir para o goleiro, e agora não deu para o goleiro, empatou um a um Ele que é nosso colaborador lá em Barracão também, sempre está dando um apoio lá, PanTV Lá do, rola e o gol! Gol! É, 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 pois é, José! Sacudiram o barraco do Jefferson de novo Dessa vez foi o Douglas Horst Que de falta fez a cobrança Recuchoteou na barreira E morreu no barbante, Minoso! O Douglas Horst hoje Veio de Forna Sera em dia, Brado Está jogando muito Está pegando, joga lá atrás, defende, chuta Marca, né? E também tem aquele detalhe do futebol, né? O Jefferson pegando tudo, tudo, tudo E para fazer o gol nele foi preciso bater em alguém e tirar dele a bola É, bateu 2x1 agora, chapelou Bateu, bateu, rebateu Por ali, deu na barreira o suficiente para matar o goleirão, hein? E agora mais uma resenha Marildo já tenta no one, two Recupera agora o Douglas E essa bola vai sobrando ali para o Douglas De novo Gol É do Chapelou Ele, 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 ele Douglas Horst, ô meu caro amigo Minoso Você é o segundo no barbante Segundo no barbante No exato momento que eu estava imaginando Assim, eu falei Pô, mas cadê E cadê o pivô? Cadê o pivô? Aí O professor aqui do Chapelou Optou por jogar sem o pivô E o professor me surpreendeu Saiu lá de fixo Foi lá E deu Um totozinho Que cobriu o goleiro E ampliando o placar Aí, 3x1 O jogo lá para no costado O Thais não tenta o chute E a galera pega e vibra E o Thais, hein Disse aqui perto de mim Na minha orelha Não, hein Minoso Olha o gol E gol É do Oficina dos celulares Agroperonde Ele, ele, ele De novo ele Jaqueteia número 8 Nas costas Matheus É o nome dele, Minoso Não, Matheus O Matheus foi lá e diminuiu O número 8, Matheus Agora 3x2 Deve estar faltando aí 30 segundos E repõe a equipe do Chapelou, né? Depois tomou o gol e repõe É, repõe a equipe do Chapelou Eu sou oi Eu sou o gol brain Me? Eu sou o importante